O cabeleireiro que morreu após ser agredido numa boate na zona oeste do Rio será enterrado nesta tarde. Foi a quinta morte envolvendo homossexuais registradas só este mês no Rio de Janeiro. A família da vítima está inconformada. Vivian Carvalho, você. Parentes e amigos passaram amanhã no Instituto Médico Legal à espera da liberação do corpo. Bastante abalada, a família está inconformada com a morte do cabeleireiro. Eu fico tentando imaginar vários motivos, eu não chego a nenhuma conclusão, porque o meu tio era da paz, ele era uma pessoa feliz. Eu estava com ele antes e ele disse para mim que só queria dançar. Ele saiu de casa para dançar e não voltou mais. Luiz Antônio Jesus, de 49 anos, passou três dias internado em estado grave com traumatismo crâniano. Ele foi encontrado desacordado, caído no banheiro desta boate, na zona oeste do Rio, com ferimentos no rosto e no pescoço. Preocupadas com a falta de notícias, as irmãs de Luiz Antônio foram até a casa noturna e inicialmente receberam a informação de que ele teria apenas passado mal. Lá na boate a dona falou que ele estava no banheiro vomitando, passando mal e chamou o corpo de bombeiro. Só que quando a gente chegou no hospital, meu irmão estava destruído. O que ela quer dizer então com isso? Que se meu irmão saiu de lá bom, então foi o que? Na ambulância, no corpo de bombeiro que destruiu meu irmão? A boate onde aconteceu a agressão foi lacrada pela polícia. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas. A morte é investigada pela divisão de homicídios como crime de homofobia. Pela internet, a dona da boate, Jade Lima, lamentou a morte do cabeleireiro. Disse que está estarrecida e chocada com o desfecho desse incidente. Ela também negou que tenha havido qualquer agressão por parte de funcionários da casa noturna. Falou que havia sim pessoas dentro do banheiro que ouviram um barulho decorrente da queda e que essas pessoas acionaram os funcionários da casa para ser feito o socorro necessário. O segurança da boate é apontado como o principal suspeito do crime. Ele prestou depoimento ontem e já tinha sido denunciado no fim de semana por outro cliente da mesma boate, também por agressão. Teria ocorrido uma paquera mal resolvida no banheiro. E por conta disso, o segurança teria agredido essa outra vítima nesse banheiro. A falta de preparo dos profissionais que trabalham em casas noturnas voltadas ao público gay chamou a atenção de entidades que defendem os direitos dos homossexuais. Em muitos casos, não há um treinamento para esses profissionais para trabalharem dentro das boates para lidar com o público gay. Muitas das vezes acaba sendo apenas uma segurança patrimonial, preocupada somente com o patrimônio da empresa e não em gerar um ambiente saudável, um clima de segurança, um clima de respeito em todo mundo. Esta é a quinta morte envolvendo um gay registrada pelo programa estadual Rio Sem Homofobia somente neste mês. Todas as vítimas foram alvo de discriminação, agredidas e assassinadas. A gente precisa enfrentar essa violência e gerando no imaginário da sociedade que não é natural ofender, agredir e matar homossexuais. Isso tem que ser combatido e precisa haver uma rede de solidariedade. Olha, eu recebo aqui no estúdio a Rosalina Brito, que é irmã do Luiz. Rosalina, a polícia investiga a morte do seu irmão como crime de homofobia, mas, para a dona da boate, ela diz que ele teria caído no banheiro. O que você acha dessa versão? Eu acho o crime de homofobia meio complicado, porque, não sei, eu vejo o seguinte, se tem um lugar que só tem público GLS, se eu, por acaso, não respeitasse, não entraria ali. Então, o que você acha que aconteceu? Qual é o que você já ouviu e tal? O que você acha dessa versão da dona da boate? O que você acha? Wagner, primeiramente, antes de tocar nesse assunto contigo, eu gostaria muito de agradecer o Rio Sem Homofobia. Eu quero avisar para eles agora que eles têm uma nova parceira nessa luta. Eu quero agradecer a Secretaria do Estado de Assistência Social, de Direitos Humanos, Marcos e Rosa, assistente Cheira. Eles estão dando todo o apoio no enterro. E também a Santa Casa de Misericórdia. Pode agradecer a vontade. E, principalmente, a nossa amiga, amiga do meu irmão, há mais de 30 anos, a Tânia Cristina, advogada. Ela tem dado o apoio, todo o apoio para a família. Ela tem todo o apoio para a família. Tânia, parabéns. Agora, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta, Wagner, o que eu posso te dizer é que no sábado para domingo, por volta de uma hora da manhã, quer dizer, já era domingo, uma hora da manhã, ele pediu à minha filha, Alessandra, que levasse ele na boate. É, o Luiz. Que ele queria dançar, que ele estava feliz. Ele falou, minha sobrinha, você me leva na boate, que eu estou tão feliz, eu quero dançar hoje. Aí ela falou, eu te levo, tio, eu te deixo lá. Mas como é que você vai vir embora? Aí ela falou, não, eu pego um táxi. Então, ela deixou ele na porta da boate, por volta de uma hora da manhã. Ele estava feliz? Estava tranquilo? Estava feliz, estava muito feliz, alegre. Até ela falou assim, poxa, meu tio estava tão feliz. Aí, ela deixou ele lá. Aí, só que passou o domingo, né, a noite, quando foi de manhã, fomos procurar ali na cama, não estava, a cama não foi nem mexida na cama. Então, começamos a ligar, procurar e ver o que poderíamos fazer. Então, a decisão foi ir procurar ali na boate, onde a minha filha deixou ele. Quando chegamos lá, a dona da boate atendeu, né, a minha irmã e a minha filha, e disse que ele tinha passado mal dentro do banheiro, que estava vomitando, e que chamou o corpo de bombeiro para ele. Foi só o que ela disse. Mas a minha filha, né, como ela é atiçada também, ela falou, não, deixa eu ir lá ver onde ele foi encontrado. Chegou lá, tinha sangue pelo chão, as portas do banheiro estavam todas sujas de sangue. E ela perguntou, isso aqui é sangue? É sangue do meu tio? Ela, não, isso aí está sujo aí há muito tempo. Parece que foi a resposta dela. E assim foi. Falou que ela, que ela socou, que chamou o corpo de bombeiro, que ele foi levado para o Lourenço Jorge. Agora, ele estava no hospital nu? Ou ele chegou nu no hospital? Chegou nu no hospital, sem uma peça de roupa, sem o celular dele, sem a jaqueta dele. Lá no hospital, a única coisa que me entregaram foi a carteira dele, o documento dele. Você acredita que ele foi vítima de preconceito dentro do ambiente de GLS? Ou você acredita que pode ter havido alguma outra coisa? Pode acontecer de tudo, né, Wagner? Porque pode ter sido preconceito, sim, poderia ter lá alguém, que não gostasse, então, não sei nem o que estaria fazendo lá. Eu fui fazer lá, então, esse... É, mas tem várias pessoas que trabalham lá também, que não são gay, né? Tem vários funcionários que não são gay. Então, a gente, eu não posso afirmar nada, o advogado, o delegado já está investigando, a Marta Rocha, que conheceu o meu irmão, meu irmão já fez o cabelo dela. Não, não, o Luiz, o Luiz era muito querido. Ele era muito querido e muito conhecido. É, até o Márcio que encostou o cabelo com ele. É, agora, me diga um negócio, o que que é... Pô, mas eu estava conversando com você fora do ar e eu não escondo nada, porque você fica imaginando tudo, né? Vamos supor, um cara que não gosta de homossexual, o que que esse cara foi fazer dentro de uma boate GLS? Então, ponto. Segundo, segundo, vamos supor, vamos supor que o Luiz tenha passado mal. Ninguém está livre disso. Alguém pode ter bebido, vamos supor, você está bêbado, né? Eu, quando bebia, eu tomei porres homéricos. Então, de repente, estou de porre, passo mal, caio, caio. Vou machucar o rosto, vou. Agora, ficar com os olhos assim, dessa forma, eu não sou perito. Veja bem, eu estou colocando o que o público fala na rua também. Várias pessoas conversaram comigo de ontem para hoje, falando sobre esse caso do Luizinho. Então, é o seguinte, aí eu caio, bateu com a cara no vaso sanitário. Ok, mas não estariam esses dois olhos, os rostos desse jeito? E a face furada, não é isso? Estava todo furado, por aqui assim, aqui tinha um corte imenso aqui embaixo do queixo dele, e aqui estava todo furado, os olhos todo roxo, aqui tinha um calombo aqui, e o rosto dele estava todo desfigurado, não dava nem para ver as orelhas, de tão inchado que estava. Agora, o que vai definir a perícia, né? O laudo pericial é que vai dar o norte para as investigações. Isso, estamos aguardando a resposta de todos os trabalhos policiais para o que eles podem nos dizer. Aqui, deixa eu te falar um negócio, deixa eu te falar um negócio. Inclusive o Luiz já tinha, por uma opção sexual dele, ele já tinha optado por não ter mais relação sexual com ninguém, é isso? Sim. Eu tenho essa informação. É, sim, porque ele já estava muito doente, né? Ele tinha diabetes, ele tinha hepatite, tinha cirrose, era soropositivo. E aí ele falou o seguinte, eu vou aproveitar a vida que eu tenho, vou aproveitar, mas não vou ter relação sexual com mais ninguém, então? É, ele não estava tendo, não tinha mais namorado, ele era muito familiar, sempre ali junto com a gente, fazendo almoço, fazendo comidinha diferente para a gente. 49 anos. Novo ainda, hein? Novinho ainda. Ele que cuidava dos nossos cabelos, escangalhava um objeto dentro de casa, a gente ia falar que ia chamar o técnico, ele, não, deixa que eu dou um jeito isso aí. Consertava a máquina de lavar, geladeira, o som, tudo, tudo. Eu faço tudo. Era muito inteligente, muito familiar, pacato. Vem cá, meu bem, agora a família pensa o quê? Pensa fazer o quê? Primeiro, aguardar o resultado do laudo. Não vamos deixar isso morrer, né? Não, não vai, isso aí não vai ficar esquecido não, que eu também já me comprometo com você aqui, não deixar isso cair. Obrigada, obrigado, obrigado. Obrigado nada, é aqui, agradece mais a esse pessoal aí. Então, quero agradecer o Rio Sem Hemofobia. Rio Sem Hemofobia. Sou nova parceira na luta, a Secretaria de Estado de Assistentes Sociais e Direitos Humanos, o senhor Marcos, a Rosa, assistente Sheila, a Santa Casa de Misericórdia, que está fazendo o enterro, e o Marcelo Manhãs, né? E a doutora Tânia Cristina, advogada, a nossa parceira, está nos ajudando em tudo. E a mim não precisa agradecer não, mas eu estou dentro dessa parada aí. Obrigada, Saguinha. Obrigada, Saguinha. Não, 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 não. Você não vai cair, não esqueça mesmo, não, tá? Tá bom, obrigada. Vamos juntos nessa guerra aí. Obrigada. Nada, meu amor. A primeira é porque orientaram você a ficar sentada, não foi? Foi. Fica sentada, depois vai, né? Mas eu faço tudo ao contrário. Vai com Deus. Tá bom. Deus te proteja, tá meu bem? Muito obrigada. Muito obrigada.